Muda o calendário, muda-se o algarismo, mas as tragédias continuam, né? Um chefe de cozinha de Teoflotone, ele matou a mulher e pôs fim à própria vida. O caso foi registrado dentro de uma casa em Arraial da Ajuda, no estado baiano. Segundo as informações, o homem era ex-policial civil. Deixa eu chamar o Fancone Cris, porque começaram o Balanço Geral com notícias. Eu tô falando aqui que muda-se o calendário, mas algumas coisas continuam acontecendo. As tragédias da vida, né, Fancone? Nesse caso aí, que grande tragédia pra essa família, né? Bom dia pra você, amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, feliz ano novo. Também a você que nos acompanha todos os dias. Feliz ano novo, feliz 2023. Mas é a nossa rotina, Nicomédias. É a nossa missão. O chefe de cozinha, Gabriel Pereira, de 35 anos, ele foi encontrado morto dentro de casa. E também a companheira dele, a Daniela Ferreira de Souza, de 27 anos. De acordo com as investigações iniciadas, os levantamentos iniciais da polícia, o Gabriel, ele é suspeito de ter tirado a vida da companheira dele por asfixia, utilizando um saco plástico e depois ele tirou a própria vida. A família desconfiou da situação porque não conseguia. Era o último dia de 2022. Era o último dia, muita agitação, eles tinham muitos compromissos e a família perdeu o contato com a Daniela. E aí foram até o imóvel. Aí, quando chegaram na casa, já encontraram o carro do lado de fora. Uma situação estranha. Os cães, os dois animais da família, latiam muito e a porta estava trancada. Aí a polícia foi acionada, arrombou a porta e descobriu toda essa situação. O Gabriel Pereira, ele era chefe de cozinha há cerca de um ano. O casal morava em Arraial da Ajuda, onde trabalhava. Ela era analista de sistema, ele chefe de cozinha. O corpo do Daniel veio para Teoflotone. A informação que será enterrado hoje. E o corpo da Daniela foi encaminhado, ela que tinha contatos, tinha familiares em São José do Divino, foi encaminhado para Santo Antônio do Jacinto. E agora a polícia vai continuar as investigações para definir o que aconteceu. Foram apreendidos na casa do casal laptops, celulares, um HD externo. Tudo isso será periciado para identificar a história, né, Comédios? É, a história é muito trágica, é muito triste, né, Fantônio? Um desfecho muito ruim para esse casal em específico e para todos os familiares, né? É que eles se foram, né? Então, os familiares que ficam é que ficam com esse tormento, né?